Olá, aventureiros! Você tem coragem de se aventurar nas viagens mais perigosas do mundo? Se você está procurando uma injeção de adrenalina, então pegue seu equipamento de segurança e venha com a gente! Bem-vindo ao Monte Huashan, um dos cinco montes sagrados da China, que se eleva a uma altura impressionante de 2.160 metros. Com raízes profundas na tradição espiritual chinesa, este pico tem sido um lugar de peregrinação por mais de 2.000 anos. Mas este não é um lugar para visitantes casuais. O passeio pelo Huashan é conhecido como a trilha mais perigosa do mundo. Suas trilhas são extremamente estreitas, muitas delas esculpidas diretamente na rocha. As escadas penduradas e as tábuas pregadas à rocha a mais de 2.000 metros de altura colocam até mesmo os caminhantes mais corajosos à prova. Mas se você for valente o suficiente para enfrentar a subida, será recompensado com vistas deslumbrantes e experiências inesquecíveis. No topo do Huashan, você encontrará templos antigos e vistas espetaculares de toda a província de Shanxi. Se você decidir aceitar este desafio, lembre-se da importância dos equipamentos de segurança e nunca subestime a montanha. A beleza deste lugar é apenas igualada pela sua periculosidade. Então, aventureiros, vocês estão prontos para encarar o Monte Huashan? Mergulho na Caverna de Cristal, no México. Da elevação vertiginosa do Monte Huashan, vamos descer as profundezas da terra para a fascinante caverna dos cristais no México. Situada quase 300 metros abaixo da superfície, esta caverna desafia os limites do que acreditamos ser possível na natureza. O lugar é lar dos maiores cristais já descobertos. Algumas dessas formações impressionantes chegam a medir 12 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Parecem gigantes adormecidos, congelados em tempo e espaço. Mas este lugar extraordinário vem com seu próprio conjunto de perigos. As temperaturas nesta caverna subterrânea podem chegar a incríveis 58 graus Celsius, com uma umidade de quase 100%. Por isso, os visitantes devem usar trajes especiais com sistemas de resfriamento e só podem permanecer no local por curtos períodos de tempo. No entanto, os aventureiros que se atrevem a enfrentar esses extremos, são recompensados com a visão de uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. Vocês estão vendo isso, aventureiros? Esses cristais gigantes parecem coisa de outro planeta. Navegação pelo rio Amazonas no Brasil Deixando as profundezas do subsolo mexicano, chegamos à vastidão da floresta amazônica no Brasil, onde navegaremos pelo poderoso rio Amazonas. Este é o segundo rio mais longo do mundo, mas é indiscutivelmente o maior em volume de água. Aqui, a beleza natural espetacular é acompanhada por uma variedade incrível de vida selvagem. Mas com essa biodiversidade vem uma série de perigos. Jacarés, anacondas e até mesmo piranhas chamam este rio de lar. E não vamos esquecer a malária, uma ameaça constante na região. Apesar dos perigos, o rio Amazonas tem sido o coração da vida para as comunidades locais por milhares de anos. Suas águas fornecem alimento, transporte e estão no cerne de muitas culturas indígenas. Aventurar-se pelas águas deste rio majestoso é uma experiência inesquecível, embora cheia de riscos. Se você decidir fazer essa viagem, certifique-se de estar bem preparado e sempre respeite a floresta e suas criaturas. E aí, aventureiros, estão prontos para desbravar a Amazônia? Agora, deixamos a selva úmida da Amazônia para trás e voltamos às alturas. Estamos no Paquistão, a segunda montanha mais alta do mundo. Seu pico atinge uma altura vertiginosa de 8.611 metros. Mas não é só a sua altura que faz o K2 tão formidável. A montanha tem encostas íngremes e uma quantidade terrível de neve e gelo, além de ser conhecida por seu clima imprevisível e violento. Com uma taxa de fatalidade de quase 25%, é considerada a montanha mais perigosa do mundo para escalar. Apesar dos riscos, alpinistas de todo o mundo sonham em conquistar o K2. Para aqueles que têm a coragem e a habilidade para enfrentar este gigante, a experiência é inigualável. Subir esta montanha é um feito que exige não apenas coragem, mas também uma grande quantidade de respeito e preparação. Você está pronto para encarar essa aventura? Descida no Vulcão Vila Rica, no Chile. Deixamos o Paquistão e voltamos ao continente sul-americano. Agora estamos no Chile. Mais especificamente no Vulcão Vila Rica, um dos mais ativos do PA com uma altitude de 2.447 metros. O Vila Rica é um espetáculo imponente. A atividade constante deste vulcão significa que sua cratera está sempre fumegando, um lembrete poderoso das forças que se agitam sob a superfície da Terra. A descida do Vulcão Vila Rica é uma experiência única e perigosa. A principal atração aqui é o esqui ou snowboard descendo as encostas cobertas de neve com o pano de fundo de uma paisagem vulcânica ativa. Mas lembre-se, essa atividade traz consigo o risco de erupções e emissões de gases. Deslizar pelas encostas deste gigante fumegante é uma experiência que você não vai esquecer. Mas como sempre, aventureiros, segurança em primeiro lugar. Caminhada pela Estrada da Morte, na Bolívia. Esta estrada de 64 quilômetros de comprimento, originalmente construído por prisioneiros na década de 1930, é incrivelmente estreito. De um lado, paredes íngremes da montanha. Do outro, um abismo que faria qualquer um tremer. Apesar do perigo, ou talvez por causa dele, a Estrada da Morte tornou-se uma atração popular para ciclistas aventureiros. Se você decidir enfrentar esta trilha, seja de bicicleta ou a pé, certifique-se de ter cuidado extremo. Estão prontos para a emoção, aventureiros? A Estrada da Morte certamente ganha o prêmio de nome mais intimidante, mas como vocês podem ver, a vista é de tirar o fôlego. Lembrem-se, precaução é essencial aqui. Navegação pelo Lago Kivu, na divisa do Congo com a Ruanda. Deixamos a Bolívia para viajar até a fronteira entre o Congo e Ruanda, onde se encontra o lindo, porém perigoso, Lago Kivu. Este grande lago africano é cercado por montanhas e contém uma abundância de vida aquática. Mas abaixo da sua superfície pacífica, o Lago Kivu esconde um segredo mortal. Ele contém grandes quantidades de dióxido de carbono e metano, tornando-o uma bomba potencial que poderia explodir a qualquer momento devido a um fenômeno conhecido como turnover. Caso isso ocorra, grandes quantidades de gás seriam liberadas, com efeitos catastróficos para a vida ao redor. Apesar dos riscos, muitas pessoas vivem e trabalham ao redor do Lago Kivu, pescando em suas águas e apreciando suas belas vistas. Se você se aventurar aqui, faça-o com cuidado e respeito. Incrível, não é aventureiros? A natureza tem uma maneira de combinar beleza e perigo como nenhum outro. Mas lembre-se, até mesmo um lago tranquilo como este pode esconder perigos imprevistos. Visitando a zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia Deixando o Lago Kivu, agora vamos para um lugar onde o perigo não é natural, mas feito pelo homem. Estamos na Ucrânia, na famosa zona de exclusão de Chernobyl. Chernobyl foi o local do pior acidente nuclear da história, em 1986. Hoje, a área ao redor da usina é uma cidade fantasma, uma lembrança vívida dos perigos da energia nuclear quando as coisas dão errado. Visitar a zona de exclusão de Chernobyl não é para os fracos de coração. A radiação ainda é uma ameaça real aqui, embora os níveis tenham diminuído o suficiente para permitir visitas curtas e controladas. Mas para aqueles que se atrevem, uma visita a Chernobyl oferece uma visão única de um mundo pós-apocalíptico e um lembrete dos erros que não podemos nos dar ao luxo de repetir. Esta é Chernobyl, Aventureiros. Um lugar que nos lembra que nem todos os perigos vêm da Mãe Natureza. Estão prontos para essa viagem ao passado? Mergulho com tubarões brancos, na África do Sul Para o nosso último destino, nos encontramos na bela costa da África do Sul, conhecida por suas ondas rugindo e... tubarões brancos. Sim, aventureiros, estamos nos preparando para mergulhar com alguns dos predadores mais temidos do oceano. Os tubarões brancos são animais majestosos e poderosos, e um encontro cara a cara com eles é tanto uma experiência emocionante quanto aterrorizante. Os turistas que se atrevem a mergulhar com essas criaturas são colocados em gaiolas de mergulho para garantir sua segurança, mas a proximidade com esses gigantes do mar é inegavelmente perigosa. Mergulhar com tubarões brancos é uma experiência que testará sua coragem. Lembrem-se, essas são criaturas poderosas e devem ser respeitadas. Estão prontos para encarar o desafio? E assim, nossa viagem chega ao fim. De montanhas íngremes a vulcões ativos, de rios poderosos a cidades abandonadas, exploramos alguns dos passeios mais perigosos do mundo. Esperamos que tenham gostado da aventura. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem, aventureiros. Lembrem-se sempre de respeitar a natureza e tomar todas as precauções necessárias em suas aventuras. Até a próxima!